Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governa e guarde, ilumina e zélia assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governa e guarde, ilumina e zélia assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhado em querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governa e guarde, ilumina e zélia assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade de gente boa.